Vamos ver quem vai levar 90 dólares no CSGO.net agora. E foi o... Major Cronos! Major Cronos que no mês 9 ganhou o sorteio de picks e no mês 7 já ganhou o depósito no CSGO.net. Terceiro sorteio que o Major Cronos ganha, mas também ele participa de todos. Ele é um nome que bate na cabeça e eu lembro, tá ligado? Pô, ele tá aí direto. Entrei aqui na conta del Major Cronos. Entrei aqui, estou aqui. Vou depositar agora para Major Cronos via PicPay a bagatela de 90 dólares, que vai virar 126 dólares, ok? 36 dólares de graça simplesmente por usar o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. 40% de bônus. Tá lá, clã. Depositei aqui, ó. Seu pagamento foi feito com sucesso. Depositei aqui na conta do Major Cronos. Já tá aqui com 126 dólares. E lembrando, ó. Ele já depositei outras vezes aqui usando os outros cupons do SAULO. Neste mês de dezembro, eu estou sorteando para vocês 7 facas Gamma Dopplers mais 7 luvas verdes, ok? Para participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SAULO. Cada dólar depositado é como se você estivesse adquirindo um ticket desse sorteio, perfeito? Então é só depositar usando o cupom SAULO e participar GGWP. Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui na conta do Major Cronos, velho. Mano, eu quero uma faca de uns 140 doll para ele, pelo menos. Essa. Eu quero essa faca para o Major Cronos, velho. Vamos aqui, ó. 1.2%. 1.2%. 1.2%. E agora a gente vai lançar 25. 1.2%. 1.4%. 1.4%. 1.4%. 1.4%. 1.4%. 1.4%. 1.4%. Por favor, meu Deus, é agora. 90 dólares na conta do inscrito virou, sim, uma Survival Knife de 150 dólares. Uhul! Vamos! Parabéns, Major Cronos. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O que te dá 40% de bônus no depósito. Eu gosto de brincar aqui na conta dos inscritos para vocês verem que sim, é possível todo mundo ganhar. Não, minha conta não tem vantagem nenhuma sob a dos inscritos. Então, eu profitando aqui na conta dos inscritos, eu provo cada dia a mais que o CSGO.net é 100% legítimo. E sim, é possível ganhar skin muito top aqui no CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, vou falar, já falei, mas vou falar de novo. Cupom SAULO, 40% de bônus no seu depósito. Chegou a faquinha do Major Cronos. Ela veio bem desgastada. Ela vale 756 reais. Um belo profite. A gente depositou 90 dólares na conta dele. E é menos de 500 reais. A gente pegou uma faca de mais de 750. E agora, vamos dar uma olhadinha nela. Inside the game, velho. Inside the game. Ó. Ó. Irmão, que faca foda. Ela tá azul pra caralho, dourado pra caralho, azul pra caralho. Azul pra caralho, dourado pra caralho. Cê é louco. Muito foda essa faca, irmão. Float 0.44. Patrini 186. Que faquinha linda. Que faquinha maravilhosa. Muito top, velho. Ela veio com bastante azul e bastante dourado. Parabéns, Major Cronos. Parabéns, irmão. Parabéns. Bem, muito foda essa faquinha que acabamos de ganhar aqui pra você. Tudo isso é possível graças ao CSGO.net. CSGO.net. O link tá aí na descrição. Se você quiser depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SAULO. O SAULO é que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Fica a dica, hein? OK, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, woulda thought I would get spray ground. Now they know I don't play around. I can't hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast to coast, know they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double.